Eu vou te ensinar no céu Pra os seus braços me acolher E dizer que eu amo Com o mundo toda essa espalha Ainda o meu corpo Com você eu passei pra tanto Se acolhar a nossa tira intenção Não se acalmar as pernas a gente ver Mas no final não é normal Se ele gosta com você A minha alma não se acalmar as pernas a gente ver Mas no final não é normal Se ele gosta com você Com o mundo toda essa espalha Com o mundo toda essa espalha Com o mundo toda essa espalha É isso aí galera Aquele abraço!